Surface Duo e vários produtos da Microsoft são apresentados nesta quarta-feira. Mais um capítulo da novela Aplicativos do Google no Huawei Mate 30. Celular explode e mata jovem de 14 anos. E Elon Musk apresenta espaçonave que levará homens à Marte. Você confere em detalhes estas notícias e outros produtos apresentados pela Microsoft agora no Plantão TC. Sabe o Surface Phonic, que os fãs da Microsoft vêm aguardando desde a época do Windows Mobile? Pois é, ele finalmente foi anunciado pela empresa, mas chega com o nome de Surface Duo e roda um Android customizado pela Microsoft. A princípio parece um forte concorrente para o Galaxy Fold, mas diferente do dobrável da Samsung, esse traz duas telas OLED de 5.6 polegadas. A decisão da Microsoft é inteligente, já que evita usar a tela de plástico, que vem causando problemas no rival da Samsung. O produto ainda é um protótipo e vem equipado com Snapdragon 855 e funciona tanto em modo tablet quanto o telefone ao ser girado em 360 graus. Ainda não há muitas informações sobre o Surface Duo e a Microsoft promete revelar mais detalhes nos próximos meses. O lançamento está previsto só para o final de 2020. Além do Surface Duo, a Microsoft também apresentou o Laptop 3. O novo notebook tem design atualizado com medidas mais finas e duas opções de hardware, podendo você escolher entre o processador Intel ou o Ryzen da AMD. A novidade conta com duas opções de tamanho, 13 e 15 polegadas, e chegará ao mercado em 22 de outubro com preço que parte de US$ 999. Outras opções também foram apresentadas, incluindo o Surface Pro 7, que segue o design já conhecido da linha e traz hardware atualizado por valor que parte de US$ 749. Tivemos também o Pro X, que tem corpo mais fino, sendo o mais compacto dos modelos apresentados. Ele estreia a plataforma Microsoft SQ1, que é derivada do Snapdragon 8CX. Esse modelo vem com suporte à caneta Surface Pen Slim e tem pré-venda iniciada esta semana por US$ 999. Fechando os anúncios da Microsoft, também vimos o Surface Neo, que parece uma versão maior do Surface Duo. Ele conta com duas telas que resultam em 13 polegadas quando aberto. O processador é da Intel, e ao contrário do modelo menor que roda Android, esse vem com Windows 10X. Novidade também chega só em 2020. Por último, a empresa também revelou o Surface Earbuds, fone de ouvido sem fio que promete entregar qualidade sonora superior e autonomia de 24 horas. Ele vem com integração ao Office e possui suporte aos gestos do Android. O fone chega ao mercado no final deste ano por US$ 249. E aí, curtiu as novidades da Microsoft? Qual delas se chamou mais atenção? Conta pra gente aqui nos comentários! E a treta entre Huawei e Google continua. Como você já deve saber, os novos Mate 30 e Mate 30 Pro chegaram com uma versão aberta do Android que não traz os apps de serviços do Google. Nos últimos dias vimos relatos de que seria possível instalar manualmente os aplicativos através de instaladores GMS, que normalmente são usados em celulares chineses que não têm aval do Google. Um desenvolvedor famoso no mundo Android alegou que os novos celulares da Huawei vêm com esse instalador GMS já incluído no sistema para facilitar a vida de quem deseja baixar os aplicativos do Google. A Huawei, no entanto, nega tal prática. E após a denúncia ser feita, os novos smartphones da chineses começaram a ser bloqueados no mecanismo Safety Net, que identifica aparelhos que tiveram um sistema alterado, como o Root, por exemplo, e os classificam como não seguros. Agora não é mais possível instalar os apps do Google no Mate 30 e nem mais ter Netflix ou Pokémon Go. Notícias de smartphones explodindo infelizmente não são raras, e essa semana tivemos mais um caso que resultou em morte. A vítima foi a Lua Abzalbek, uma jovem de 14 anos do Cazaquistão. Ela teria ido dormir escutando música no celular com o aparelho embaixo do travesseiro carregando. Peritos chegaram à conclusão que o celular superaqueceu e explodiu. A jovem foi encontrada pelos pais na manhã seguinte. O modelo e marca do aparelho não chegaram a ser revelados. O TudoCelular sempre recomenda evitar usar o celular enquanto carrega e nunca deixá-lo em local abafado, que causa maior aquecimento. E claro, também evite carregadores similares não certificados. Eles são os maiores responsáveis por smartphones que pegam fogo. Starship MK1 é a espaçonave que promete levar o homem novamente à Lua e também até Marte. A nova empreitada da empresa de Elon Musk terá o primeiro voo experimental nos próximos seis meses, mas missões tripuladas ficam apenas para 2021. Musk acredita que o ponto de virada da nossa civilização será de realizar viagens espaciais como se fossem viagens aéreas. Será esse um sonho distante ou realmente poderemos visitar planetas na próxima década? A NASA também tem planos de levar outras pessoas até a Lua até 2024 com seu programa Artemis. E assim encerramos mais um Plantão TC. Não se esquece de deixar a sua curtida no vídeo e assinar o canal do TudoCelular para acompanhar nossas análises e comparativos aqui no YouTube. Na descrição tem links com mais detalhes sobre todos os assuntos abordados neste Plantão TC. E você está convidado a conferir cada matéria. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima!